A roupa carregava a demorar bastante, a roupa é bastante fritinha, mas vou tentar, espero que eu consegui, e depois eu peço em mim hoje, depois eu peço em mim hoje, e depois eu peço em mim hoje, espero que ninguém me mato, porque o processo de roupa é bastante violento, então eu vou tentar matar, depois ó, só isso já tirou-me bastante vida. Vamos tentar a cargar, e já morri antes, aqui não vai dar muito, eu não estava deixando de poucas salas não, agora parece que a vida já está a criar sala, estava a pensar a criar uma sala, mas depois eu não preciso de estar a entrar, Eu vou cargar tudo, meu senhor, meu deus, vou sair aqui para todos os caminhos, aqui para o adversário, e já morri, aqui está o meu mestre, o rival está... Isso aqui é top, cai minha equipa de adversário, fantástico, porque eu também, então eu peço aqui, e depois eu me sinto mal para esclarecer. Olha, já morri, um gogo, um saco, meu deus, vocês já estão deixando a equipa de adversário, porque eu não acho não provado? Já morri um milhão de vinte, olha, já morri até a vinte, nossa, porque eu não achei não provado, porque eu não acho não provado? Agora para me dar para o dia, espero, eu não sei que eu tenho que ser mais feliz, eu não sei se eu tenho que ser mais feliz, eu não sei se eu gostaria de passar logo ao dia, eu vou deixar que eu consigo, gostaria que eu pedi para esse lado para ver, e quem me enganha sim, tem pouca gente para usar e custa, e agora vamos para o super senha 3 também, vamos então fora, mas é aquela coisa, agora sim vamos começar aqui a seguir para experimentar aqui o nosso coco super senha de boi amantes, ou é o coco super senha 5, bom, super senha boa, agora vamos ver, nossa tem que estar forte, tem que estar forte, tem que estar aqui para rodar, está a vir aqui, está mais ou menos aqui, mas agora vamos ver na a pancada, nas bolas aqui, já está fixe, o problema dele também é que ele está a carregar, então já tirou a vida que tirou, dos aicos não sei, aqui vê como é, essa animação está bastante fixe, eu estou até carregado vamos ver se o Girema conseguiu dar uma pausa, ninguém se esquece da corada não, mas ele foi justamente o tar um pausa, ele até é bastante bom, o que eu já vi, as bolas esquerda são fortes, mas agora tenho que gravar isto, as bolas esquerda são bastante fortes, vamos, e já me disse, mas cantou na sala inicial, esqueço, é que ganha o que está pronto, eu não me acredito, não é? eu tenho que fazer um esforço e não está saindo um vídeo por dia mas nem que eu estava a trazer um vídeo por dia mas tem a ligar aqui no canal ou tudo isso assim para puxar um vídeo por dia amantes e participa sem a blusa está mais fácil agora vamos a tirar aqui umas bolas aqui para ver se nós conseguimos estar a matar alguém olha o que eu morreu vamos a tirar aqui as bolas aqui para estar me ajudar se alguém vier já isto já me ajuda vamos contra o bardo vamos ver o bardo que super a senha também a senha é bom olha o bardo que dá uma porrada o bardo que não vem é a senha a minha equipa hoje eu contei o zaykubu é meu filho que matei anda o bardo que anda o chiquito a carregar o quim vamos contra o goku black o goku eu estava a tirar uma porrada eu nem consegui matar o goku black mas estava a tirar muita vida até e aí já morri mas é que ela é mais ou menos gostei bastante a personagem aqui mas gostei bastante um pequeno com a bola que ele tira bastante vida até mas já que é um problema de algum problema do goku que eu não sei se eu quero aproveitar o que eu vou tomar todas estas informações eu vou estar aqui a batalhar aqui um pouco já vou terminar aqui o vídeo mas agora só que quando tiver morrer já vou estar a terminar o vídeo mas eu vou estar a tentar confirmar um goku blue outra vez vamos tentar mas a ver se conseguimos não é porque o problema dele eu também consegui desequivar pronto super senha 3 agora bora lá mas que sorte este gírio meu não sei se eu quero aproveitar dos mais friquinhos e também fui boa a sério fui morrendo na água oh meu deus mas vou estar aqui e saindo mas já vimos que a personagem é bastante boa mas dois códigos na descrição fica em não entende na descrição que vai ter dois códigos mandos que dá para comprar aqui umas boas personagens até comprei aqui o Google Blue e mandos também comprei também o tranqs mas o tranqs do futuro e mandos também estou fazendo a missão do Papai e o tranqs Blake deixa eu ver uma coisa na missão do Inês tem que matar só com ele e não está aqui a ver uma coisa que eu já tive ou não eu também não mati ninguém achou e eu não estou vendo o tranqs pois também não mantei ninguém mas eu tinha matado também como estava a ser difícil para matar só estava a tirar vidas eu estava a roubar aqui tem mais que vamos aqui experimentar um um Goku mas agora eu vou estar a jogar bastante com ele já vi que ele tem bastante foquinho no próximo vídeo eu vou estar a jogar com ele também não vou estar a experimentar o Bucel menos o Bucel mas vai deixar o vídeo vocês deixem o like mas vocês curtiram deixa bastante like no vídeo inscreva-se mas quer chegar aos 20 é o final deste ano mas espero deixar vocês deixem o like e fui